Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre doença de Crohn. Eu quero que você conheça e tenha algumas noções básicas em relação a essa patologia que vem crescendo cada vez mais os diagnósticos. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal, na parte de baixo do vídeo tem escrito inscrever-se. É totalmente gratuito. Você clica ali em inscrever-se, logo vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações novas e atualizadas. E se puder também, dê um like, dê um ok, dê um joinha, que é importante para o nosso canal aqui, Planeta Intestino, porque sempre estamos frisando. Nós não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de substância, nenhum tipo de laboratório farmacêutico. Nós não vendemos curso, nós não vendemos absolutamente aqui nada do nosso planeta intestino. Nosso objetivo é trazer informação gratuita para pessoas que não têm condições no Brasil e no mundo de ter acesso a um coloproctologista e para pessoas que não têm na sua cidade também um especialista. Obviamente, eu sei que nós temos milhares, não são centenas, milhares de colegas médicos, bioquímicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais da saúde que fazem questão de estar nos acompanhando, que é um prazer ter vocês, ok? Mas eu quero compartilhar de forma gratuita informação especializada, atualizada e que você possa compartilhar. Clica onde diz compartilhar. Ajude outras pessoas. Nós, cada um fazendo um pouquinho, nós conseguimos alcançar o mundo. E nós conseguimos muitas vezes salvar vidas com orientação. Eu sempre digo que a orientação salva uma vida. O conhecimento livra muitas pessoas de sofrimento. Então, vamos para a aula. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que causa inflamação no trato digestivo. Por que ela entra no nome doença inflamatória intestinal? Os dois principais representantes é a retocolite ulcerativa, que nós temos um vídeo aqui falando retocolite ulcerativa, princípios básicos. E o outro que nós vamos falar hoje é sobre doença de Crohn. Obviamente, eu quero já lhe passar algo. Eu estou aqui falando para leigos. Mesmo assistindo médicos aqui, até especialistas, o meu objetivo é falar com uma linguagem clara para leigos. Eu poderia ficar aqui talvez quatro a seis horas falando sobre doença de Crohn e sobre as atualizações, as novas descobertas. Mas não é esse o objetivo. Esse objetivo aqui é falar para um público que não tem um conhecimento médico, para você poder alertar outras pessoas ou familiares, ou até mesmo com você, para abrir o olho. Que talvez você possa estar com um diagnóstico de uma doença de Crohn. Como eu disse, a doença de Crohn vem sendo diagnosticada cada vez mais nos últimos 15 anos. Sabe-se que antigamente, talvez uns 20 a 30 anos anos atrás, nós sempre dizíamos assim, a doença de Crohn dá em pessoas que têm origem europeia, pessoas com alta condição financeira e bastante em judeus ou pessoas que têm ascendência judaica. Ok? Só que isso aí ainda tem um leve aumento de diagnóstico nessa população aí nos países nórdicos, por exemplo, tem bastante quantidade de doença de Crohn. Mas nós estamos vendo por tudo. Aqui no Ocidente, na África, aqui na América, né? Nos países asiáticos, cada vez mais está sendo diagnosticado doença de Crohn. E essa inflamação, ela tem algumas características muito diferentes da retocolite serativa, que muitas pessoas me dizem, mas doutor Fernando, as duas são chamadas doença inflamatória intestinal. Não é tudo mais ou menos a mesma coisa, são coisas completamente opostas. É água ou vinho. Por exemplo, umas diferenças bem básicas. Retocolite serativa, ela começa no reto e pode afetar, subir, afetar todo o colo. Intestino grosso, correto? A retocolite serativa, ela não sai de dentro do colo. Ela não afeta intestino delgado, não afeta estômago, não afeta esôfago. É apenas no reto e no colo. E uma característica dela, depois que ela inflama o reto, ela vai subindo de forma contínua a inflamação. Não existe uma inflamação no reto, depois 20 centímetros para cima no intestino, na parte do colo descendente, ou mais 30 centímetros para adiante, fica sem inflamação nenhuma. É uma inflamação totalmente contínua. A doença Decron, ela pode afetar desde a boca até o reto. Qualquer parte do trato digestivo pode ter. Nós tivemos semana retrasada um caso incomum de doença Decron de boca. Foi descoberto umas lesões afetóides, foi feito biópsia e veio na biópsia sugestivo de doença Decron. Pode ter doença Decron no esôfago? Pode. Pode ter no estômago? Pode. Pode ter no delgado? Pode. Pode ter no colo? Pode. Pode ter no reto e no ânus? Pode. Qual o local mais comum que a doença Decron acomete? 35% dos casos é só na parte final do híleo. Para você saber, o intestino delgado divide o nindo do odeno, que é logo a primeira porção que sai do estômago, jejuno, e a parte final do delgado chama-se híleo, que é a parte que desemboca no seco, na primeira porção do intestino grosso. Ok? 35% só é uma inflamação só ali no híleo, híleo terminal. 20% acontece só no colo, só no intestino grosso, sem dar no híleo. E uma parte muito comum que dá no colo é no seco e no colo ascendente, que é no lado direito. Obviamente pode dar em colo transverso, no colo esquerdo, mas é muito comum dar no colo direito. E raríssimamente acontece doença Decron apenas no reto. Isso é algo extremamente raro. Reto, quem acomete principalmente a inflamação é a retocolite ulcerativa. E em ambos os casos pode acontecer a inflamação, tanto no delgado, no híleo, como no colo. Isso aí pode chegar a 45%. Então você vê, só no híleo é mais comum do que no colo. Mas nos ambos, intestino delgado e no colo, é mais frequente do que apenas isolado. Ok? Algo que eu sei que é interessante para você, que sintomas tem que sugerir doença Decron? Quais são os sintomas mais frequentes que pode dizer, olha, um médico talvez poder suspeitar ou encaminhar para um especialista para a gente poder investigar? Dores abdominais. Cólicas abdominais que ninguém descobre. Ok? Descartou problema de estômago, descartou pedra na vesícula, fez vários exames e ninguém descobriu. Suspeite de doença Decron? Isso eu digo muito para colegas médicos que estão... Mas aquela pessoa tem dor abdominal e não tem explicação? Já foi descartado também síndrome do intestino irritável? Pense em doença Decron? Obviamente, geralmente tem outros sintomas envolvidos. Vamos lá. Diarreia. Pode ser uma diarreia crônica. A pessoa tem durante uma semana, depois fica uma semana, um mês sem ter, depois tem novamente. Ou pode ser uma diarreia que a pessoa tem continuamente ao longo dos meses. Essa diarreia pode ter sangue, como pode não ter sangue. Outras pessoas têm eliminação de muco, tipo um catarro, junto com as fezes. É outra sintomatologia. Muitas pessoas têm perda de peso. Outras têm inapetência, que é a falta de apetite. Então, são essas sintomatologias mais comuns da doença Decron. E nós sabemos também que a doença Decron pode ter manifestações extra-intestinais. Que são as manifestações que são fora do intestino ou da parte digestiva. E pode ser doença Decron. Por exemplo, dores articulares. Tem pessoas que têm artrites, inflamações nas articulações. E é uma manifestação extra-intestinal do cron. Outras pessoas têm mais predisposição para ter cálculos renais, cálculos biliares, problemas oculares, que é uma inflamação da esclera e pisclerite. Uveite, que é a inflamação da uva, é uma parte mais profunda do olho. Outras têm alterações na parte da pele, chamado pioderma gangrenoso, que é umas manchas violáceas que podem sair pus na pele. Outras têm uma chamada eritema nodoso, que são uns nódulos que dão na pele, principalmente em mãos e na parte das pernas. Pode ter colangite, que é uma inflamação da bile, que é uma situação um pouco chata, um pouco estranha. Como pode ter pessoas que não têm sintomas, que têm apenas problemas gástricos, e nunca ninguém investigou, e pode ter um cron no estômago. É mais incomum do que ter no delgado, como eu já falei, e no colo, testino grosso. Mas também pode ter doença de cron no estômago, ou até mesmo no esôfago, porque cron pode dar da boca até o ânus. Isso tem que ficar muito claro. Cron pode dar em qualquer parte essa inflamação. Reto colisferativo é só no reto e no colo, ou seja, restrito ao intestino grosso. O que causa doença de cron? Doutor Fernando Lemos, o que eu tenho que fazer para evitar que eu tenha doença de cron? Na verdade, quase nada. Doença de cron, a gente ainda diz hoje em dia que a causa é idiopática. Ninguém tem certeza do que é a causa. Mas suspeita-se que tem causa genética, hereditária, envolvido. E é, eu especificamente, creio muito nessa relação genética. Tem muitos estudos que estão fazendo avaliação de crianças que nascem, e tem familiares que têm doença de cron e fazem mapeamento genético logo no nascimento e descobrem que tem um gene lá que tem uma predisposição para ter doença de cron. Algumas suspeitas de alguns processos infecciosos, até mesmo virais, que podem predispor a cron. Outra coisa que nós sabemos, baixas de imunidade. Não quer dizer que a baixa de imunidade vai gerar, criar o cron. Na verdade, eu sempre digo que a baixa imunidade pode ser um gatilho para começar a doença inflamatória intestinal, a doença de cron, por exemplo. Como a reta colicerativa também tem alguma relação com a baixa imunidade. Também sabe-se que anticoncepcionais orais, que a maioria das mulheres fazem uso, existe uma predisposição maior para ter doença de cron. Também saem alguns estudos dizendo que pessoas que foram amamentadas no peito, leite materno, dificilmente terão doença de cron. Mas você pode ver que é muito especulativo. Quando a gente tem muitas causas, a gente não tem certeza muito de nada. Mas são coisas que os estudos já têm, obviamente, mostrado. A doença de cron pode ter algumas complicações. Além do que eu falei que pode ter complicações extra-intestinais, extra-digestivas, que nós citamos agora, ela pode causar um estreitamento. Porque ele pega toda a espessura da parede do intestino. Ele pode dar uma estenose, fechar o intestino. Tanto que estima-se que quase 20% das pessoas que têm doença de cron acabam fazendo cirurgias. Outras acontecem fístulas internas, acontecem tipo entre uma parte do intestino delgado e outra, começam a se unir e passam material entérico, ou às vezes até fecalóide, fístulas, que é uma comunicação do intestino delgado e o grosso. Fístulas, às vezes, que vão do intestino delgado para a bexiga. Fístulas enterovesicais ou colovesicais do cólon para a bexiga, que a pessoa, às vezes, acaba urinando as fezes. Então, existem várias complicações da doença de cron que o paciente que tem, tem que ter um acompanhamento com um gastroenterologista ou com um coloproctologista e dê preferência num serviço que trate doença inflamatória intestinal. Não é todo gastro e nem todo coloprocto que faz tratamento para doença inflamatória intestinal. Eles têm capacitações de fazer, mas não é todo mundo que trata. Hoje em dia tem serviços especializados só para tratar doença inflamatória intestinal. Retocolite ulcerativa e doença de cron. Como você faz o diagnóstico, doutor Fernando Lemos? Que exame que eu tenho que fazer para tirar a dúvida em relação a isso aí? Muito bem. Pense assim. Primeiramente, tem que examinar o intestino delgado e o intestino grosso. Como se examina o intestino delgado? Olha, eu vou dar três alternativas principais. Uma que é mais cara e é excelente, que é a cápsula endoscópica. Você engole e vai fazer uma filmagem do seu intestino delgado e vai analisar processos inflamados. Só que no cron diferente da retocolite ulcerativa, pode acontecer inflamação saltada. Ou seja, inflama aqui, um espaço senta inflamado, mais adiante inflamado. Lembra que eu falei que a retocolite é uma inflamação contínua? Cron pode ser saltado. E isso aí na cápsula endoscópica mostra muito bem. Um exame um pouco mais antigo, mais barato, mais simples de fazer, chama-se trânsito intestinal. Que é um raio-x contrastado do intestino delgado. Que você vai ingerir um líquido com contraste e vai fazer raio-x do delgado. Vai mostrar estreitamentos, vai mostrar algumas fístulas, vai sugerir que pode ser doença de cron. E tem atualmente um exame que eu particularmente peço bastante hoje em dia, que é a enteroressonância. É uma ressonância magnética que analisa principalmente a parte do intestino. Isso aí pode sugerir estreitamentos, inflamações, áreas que são um pouco mais dilatadas, do intestino delgado, mais estreitas. E examinar o colo. O que não tem exame melhor que é a videocolonoscopia. Existem alguns exames que a gente solicita, que é o ASCA, o PANCA, que muitos colegas gostam de solicitar. Não são exames muito específicos, sabe? Não são exames assim que vão nos direcionar 100%. Pode nos indicar que seja uma doença de cron, ou até talvez uma reta colicerativa, diferenciar uma da outra. São exames que de vez em quando eu peço, mas não é a minha rotina não. Em alguns casos que eu estou suspeitando de um cron mais alto, na alta que eu digo esôfago, estômago, endoscopia de estivalta, ok? E o tratamento? Tratamento é com medicações e você começa, que nem eu digo para os meus pacientes, subindo degraus. Primeiro você começa com os famosos aminos salicilatos, que são o que? Principalmente sulfasalazina e mesalazina. Olha, só com isso não respondeu, porque nós sabemos que esses medicamentos respondem mais para retocolite ulcerativa. introduz um corticoide. Começa com uma dose alta e tenta diminuir o máximo até você conseguir retirar. Sabendo, obviamente, que tem pacientes que não conseguem ficar sem alguma dose de corticoide, mas sempre você tenta. Outros temos que tentar entrar com algum imunossupressor. Exemplo, azatioprina, mercaptopurina, ciclosporina, metotrexate, isso aqui. E casos mais graves, né? Hoje em dia tem as famosas terapias biológicas, que são medicamentos feitos, alguns na veia, outros são feitos subcutâneos, é feito em sessões, geralmente feito em centros que tratam disso, porque tem algumas complicações, mas como terapia de resgate, para tentar evitar uma cirurgia, isso aí é muito interessante, né? Por exemplo, quer nomes? Vamos lá. De terapia biológica? Vamos lá. Infliximab, Adalimab, que geralmente utiliza-se quando o Infliximab não responde, Vedozilumab, né? O Vedolizumab também está sendo utilizado como resgate quando não responde seu Infliximab, né? Esse Vedolizumab é um medicamento que está muitas pessoas tendo muitas esperanças com o uso dele para aquelas doenças de Crohn que são moderadas para grave, que não respondem a terapia nenhuma, ok? Também, apenas retornando um pouquinho, é uma coisa que nós tratamos muito no consultório, são aquelas patologias de Crohn que se manifestam no reto e no ânus. É muito comum ter fístulas de Crohn no reto, que tem que saber muito bem manejar, senão pode destruir a vida de uma pessoa, porque é um manejo diferente do que você tratar uma fístula comum. Fístula de Crohn é totalmente diferente. Como tem fissuras causadas por Crohn, é totalmente diferente de tratamento, mas também tem manifestações no reto e no ânus, que isso aí nós diagnosticamos como? No próprio consultório. Você descobre que a pessoa tem Crohn e tem manifestações reto-anais. Tratamento, o que mais? Probióticos. Eu gosto, sim, de dar probióticos para pacientes com doença inflamatória intestinal. Gosto. Tem alguns estudos mostrando que não tem tanto benefício, outros dizem que tem benefício. Eu só não dou probiótico para aqueles pacientes que estão com a doença muito ativa e com a imunidade muito baixa. Mas quando a doença está estabilizada, nós podemos prescrever, sim, probióticos. Tem um vídeo que eu gostaria que você assistisse aqui no Pai do Intestino, que diz assim, por que eu uso probióticos diariamente? Esse é o título, para você entender os grandes benefícios dos probióticos. Muitos, eu gosto de dar também algum medicamento ansiolítico, para diminuir um pouco a ansiedade, que nós sabemos que a ansiedade, preocupações, angústias, refletem muito na parte do intestino e nós temos que tratar essa parte também. E também com alguns cuidados alimentares, dietéticos, né? Não posta uma bebida de álcool. Evite o máximo leite derivados, margarina, requeijão, qualquer tipo de queijo. Cuidado com muito doce, chocolate, goiabada. Cuidado com verduras muito folhosas, couve, repolho, brócolis. Cuidado com temperos tipo orégano, páprica, mostarda, ketchup. Você tem que tentar cuidar esse tipo de alimentação, que são alimentos que são irritantes para quem tem doença inflamatória intestinal. Outros pacientes, eu sempre que tratar, às vezes, com antibiótico. Geralmente, quando tem os problemas retornados, tem que usar metronidazol, às vezes, por um tempo um pouco mais prolongado. Eu trouxe aqui muitas informações, em um tempo resumido, porque eu poderia falar muita coisa aqui sobre doença de Crohn. Mas para dizer para vocês assim, doença de Crohn existe, doença de Crohn está sendo cada vez mais diagnosticada, e você que tem aqueles sintomas que eu citei anteriormente, e ninguém está descobrindo, peça para o seu médico assim, olha, investigue se não tem doença de Crohn, ou me encaminha para um coloprócton, para um gastroenterologista, para poder investigar se eu não tenho doença de Crohn. É muito comum o paciente dizer, olha, fui encaminhado para talvez ver se não tem esse tipo de doença, e aí nós acabamos investigando. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e dá um like, dá um joinha para nós aqui, que é importante para o nosso canal Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.